Tenhamos uma semblésia em feira de Santana da PLB, minha amiga, Marlene Oliveira, que é preocupante. O ano letivo ainda nem começou, já fui procurado ao meu líder do governo por diversas famílias que não sabem o que fazer, porque as famílias já se organizaram no filho da escola pela manhã e de tarde, uma pequena tarde, para que alguém possa olhar as pessoas que trabalham, ou vice-versa de manhã, numa banca, que a pessoa pode pagar, e a tarde na sala de aula. Como vai ficar essas famílias que trabalham, que fizeram o seu planejamento, que fizeram o seu fonograma, e agora a PLB vai paralisar a saúde. Eu queria chamar a atenção de Marlene Oliveira. Estamos nos aproximando do ano político. Eu não quero acreditar que isso aí tenha conotações políticas, respeito a todos os professores. Tem uma nora que é professora, tem uma sobrinha que é professora, tem uma prima que é professora. A reivindicação é justa? É. Agora, parar num momento desse, em que as aulas malmente começaram, é uma irresponsabilidade monstruosa. Por isso, eu quero chamar a atenção da competente presidente da PLB, Marlene Oliveira. Repense, estamos no ano político, se não vai virar a conotação política, já que a nossa colega é pré-candidata vereadora, vem nessa casa forte, é uma das vagas certas do PT, depois de Berguinho, em cinco dias, a terceira vaga é dela, ninguém tira. Agora, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. É muito perigoso, no momento desse, paralisarmos as aulas. Nós precisamos pensar nas crianças, nos nossos jovens, nos pais e mães, que fizeram o seu cronograma administrativo. E agora? Quenta tarde. Se você se programou para seu filho ficar na escola um turno, e você trabalha, e à tarde você paga meio duro para alguém olhar, e agora os dois minutos, não tem como. Porque se você é assalariado, você ganha salário mínimo, não tem como você ganhar um salário mínimo, e pagar um salário mínimo, você vai viver de quê? Muitos pais e mães estão desesperados, seu vereador Lulinha, sem saber o que fazer, sem saber se sai do trabalho, ou sem saber se o que é que vai fazer. Então, eu queria pedir a Marlena Oliveira, pelo amor de Deus, analise-me com cuidado. É hora de reivindicar, sim, mas é hora de parar, não, amém. É um momento crítico, é um momento político, tem que se começar, tem que se dialogar, que nós temos aqui, nós temos aqui o professor aqui, o Monteiro, a gente tem a Eremita, temos um milhão de vereadores aqui, que tem uma gana do governo, que está coesa, que está aberta, que nunca se negou a fazer o diálogo. Agora, o que não dá, vou ficar aqui atento, nada contra, deixa aqui claro, nada contra a manifestação dos professores, nada contra os professores, agora, primeiro, vamos tratar a bancada de negociação. O que não dá, meu nome café com marido, ou notícia, o que não dá, meu nome café com notícias, é parar de borra, muito obrigado.